Vi esse carro, sempre achei um carro bonito, difícil de ver, sempre gostei de projeto exclusivo. É um carro que ninguém tem, que você passa na rua e não vai ver um igual. Se inscreva no canal. E aí galera, beleza? Meu nome é Daniel, sou aqui de Brasília, sou proprietário da Kia Sportage, ano modelo 2017, versão 4. O carro é modificado, tem rodas Aro 22, tala 9, furação 5x114, rodas côncavas, modelo esportivo, modelo não sei qual carro seria, ela veio para algum modelo de Camaro, mas é um modelo esportivo. Me identifiquei com a roda e foi essa roda que eu escolhi para botar no carro. Coloquei a suspensão A, de 10mm. Além da roda e da suspensão, que foi tudo legalizado, fiz a parte de legalização toda certinha, coloquei um kit multimídia no carro, acrescentei uma caixa de grave aqui para dar uma melhorada no som. Então, a questão do carro foi a seguinte, eu tinha uma Megane Grand Tour, pensei em mudar o projeto, pegar outro carro. Estava em busca de uma caminhonete, fui atrás, vi esse carro, sempre achei um carro bonito, difícil de ver, sempre gostei de projeto exclusivo. É um carro que ninguém tem, que você passa na rua e não vai ver um igual. E esse carro foi o projeto que eu pesquisei, que eu vi que seria difícil de ver um carro igual ou parecido com ele. Então, por isso foi a escolha do carro, por gostar do modelo e também pelo fato de ser um carro exclusivo. Os faróis dela, bem original, já vem LED, todos em LED, farol de milho em LED, lanternas traseiras em LED. A parte de estética do carro não foi modificada nada, o que me agradou no carro foi isso, que eu não precisei mexer em muita coisa. O complemento que eu fiz foi roda para combinar exatamente com os detalhes do carro, a suspensão para dar o toque na altura, que é uma coisa que eu gosto, e a parte do som só para melhorar também, nada exagerado. Andar com esse carro realmente é um prazer, porque onde passa chama muita atenção. Não, pelas modificações sim, mas também pelo fato de muita gente não conhecer o carro, entendeu? O modelo do carro, tem gente que para e me pergunta às vezes o nome do carro, que carro é esse. Ainda mais pelas modificações, aí ficou mais exclusivo ainda. Então, tipo, é um carro que chama muita atenção. Tanto andando quanto eu paro, realmente é prazeroso essa parte. Nesse carro, eu acho que para o modelo dele, para o que eu busquei no carro, eu acho que de acessório, de modificação, eu acho que eu cheguei no limite. Eu acho que eu não pretendo, de momento eu não pretendo fazer mais nada. Esse é o projeto que eu queria para esse carro. Inclusive, eu anunciei o carro aí tem pouco mais de duas semanas. Para saber como é que estaria o comércio do carro, as propostas e se realmente valeria a pena vender. Por se tratar de um projeto que eu já fiz e eu acho que daqui eu não vou fazer mais nada. Então, anunciei. Tenho a intenção de vender, mas não tenho uma pressa, não tenho um carro que me atende, me serve de todas as formas. Esse carro é a realização de um sonho. Então, assim, desde criança eu cresci moleque, sempre no meio de carro, de som automotivo, de modificações. Então, assim, a realização de um sonho que eu nunca imaginei que um dia eu chegaria. E graças a Deus consegui. E muito feliz, satisfeito por poder realizar meu sonho, realizar esse projeto. Eu queria agradecer o apoio da minha família, principalmente da minha mãe, da minha esposa, que sempre me incentivou nesse projeto, nessas loucuras. E que tudo que eu faço e conquisto é por eles, por esse incentivo, né? Que é o que mais motiva a gente, é ter alguém para te apoiar nas loucuras. Então, eu queria só agradecer a eles mesmos. A Deus, primeiramente, e a minha família. A Deus, primeiramente, e a minha família. 7.008 filmes, diferente como o Min Sportage. 8.001 Harmony 8.002 9.002 11.003 7.001 Legenda por Sônia Ruberti